Olá galera, beleza? Galera, no vídeo de hoje vou estar trazendo para mostrar para vocês aí como que se faz aí o camarão artificial, camarão em platesol, certo? Estou aqui com a forma da RZ, tá? A forma do camarão 6cm, modelo gladiador, modelinho bacana aí que eu conheci aí, certo? E hoje vou estar trazendo para mostrar para vocês aí como é que faz aí passo a passo aí no camarão, certo? Estou usando aqui o platesol do Stanley, 3 estrelas, certo? Média rigidez, platesol ótimo aí para tentar fazer os camarões da gente aí, beleza? E daí vocês vão ter, vamos ver certinho aí como é que a gente faz aí para dar início aí, certo? Você vai precisar de um copo desse, né? Copo bem reforçado porque no micro-ondas ali a temperatura é bastante alta, né? Então, primeiro você vai colocar aí o platesol no copo, né? Pode ser meio copo, um pouco mais de meio, né? Não encha demais para que na hora que você for mexer, não acabe queimando os dedos, né? O ideal seria você utilizar uma luva, né? Mas eu não... no vídeo aqui eu não vou estar mostrando não, mas o bacana é a gente estar usando a luvinha para não estar se queimando aí, né? Tá? Então, aí vamos levar aqui ao micro-ondas, certo? É o primeiro passo aí após o copo... é o produto que está no copo, né? Assim, vai de acordo de cada um micro-ondas, certo? Esse daqui, como eu já conheço ele, eu vou começar com 45 segundos, certo? Aí, após os 45 segundos, certo? 45 segundos, você dá uma mexida, certo? Vou dar uma pausa no vídeo a cada instante, porque senão o vídeo fica longo, beleza? Aí, ó, após os 45 segundos, veja aí como é que ficou aí, ó... Se você não conseguir ver, tá? E você vai fazer o quê? Vai dar uma pequena mexida aí, tá? Sempre no mesmo sentido aí, certo? Para que misture bem aí o produto, certo? Agora vamos botar aí mais 30 segundos, certo? E depois a gente... É... dá mais outra mexida Mais 30 segundos aí, tá? Dá mais um pauzinho para não parar aqui, a gente já mostra aí, beleza? Após 30 segundos aí, ó... Já deu uma... Uma clareada aí nele, certo? Ele vem como se fosse um leite, né? Para vocês viram aí, tá? Depois ele... Dá essa... Engraçadazinha aqui, ó... Você pode ver aí... Então, aí, após isso aí, você vai dar mais uma aquecida aí... Então, se põe mais 15 segundos... Você nunca coloque... É... uns por um minuto direto, porque... Porque você acaba... É... pode queimar o seu complexo só, né? Então, você vai começando aí... Da de cima, vai baixando aos poucos, né? Até... Se eu chegar a consistência certa dele, né? Beleza? E vai aqui... Ó... Ele já tá... Já tá bem mole, certo? Ou seja... Agora... Você vai colocar... Eu vou colocar mais 10 segundinhos só para ele umedecer... É... dá mais uma... É... Ficar mais fino ainda, né? Tá? Já daria para mim... Para eu parar por aqui, mas eu vou dar mais uma aquecidinha só para... Ele ficar mais... Mais mole ainda, né? Vou botar aqui 8 segundos... Tá? E assim... Após o... Período ali... Né? Que tiver líquido... Você pode despejar em qualquer local, né? Tá? Então eu vou... Tá colocando aqui no chão... Para vocês verem aqui, tá? Só que... Não vai dar para mostrar aqui... Mas eu coloco no chão... E já já vocês vão ver como é que fica... Colocando aqui, ó... No chão... Por que no chão que eu coloco? Porque no chão ele... Ele refresca mais rápido, né? Ele esfria mais rápido, né? Então... Eu sempre estou colocando no chão porque... Para agilizar mais o processo, né? Vou deixar ele dar uma esfriadinha e eu vou mostrar como é que a gente faz depois. E olha... No chão ele... Como eu falei, ele esfria mais rápido, né? Tá? Ele vira essa... Esse tipo de plástico ali, né? Tá? Então a gente vai esperar mais um pouquinho para... Para esse aqui também esfriar, para poder a gente dar início. Como o copo está um pouco quente ainda, ele dá uma aquela grudadinha, né? Mas eu supor que ele vai saindo, né? Ele ainda está um pouquinho quente, certo? Mas daí eu já vou fazer a segunda parte aqui. Agora, é o seguinte... Ficou desse tipo aqui, ó... É... Eu faço o quê? Vou... Picotando ele aí, certo? A mão mesmo, né? Não precisa nem tesoura, nem faca, nada. Para que? Para ele... Novamente ao forno, né? Para daí... Na sequência a gente... Colocar ali, ó... O corante, né? A cor que você for fazer do camarão, tá? E... Querendo colocar glitter, né? Se quiser colocar o glitter, você... Acrescentar o glitter também, né? Beleza? A gente agora vai... No microondas novamente, certo? Já já entendi. Manda ali. Então, agora a gente vai levar... Com o microondas novamente, né? Agora com mais cuidado, né? Ou seja, você vai... Você não vai colocar 45, você coloca 30, tá? Vamos aguardar o tempo aí, eu já mostrei. Após 30 segundos, ele vai estar... Alguma parte no fundo, mais mole, né? Então você vai dar mais uma... Uma mexidinha aqui, tá? Para dar um... Para não ficar... Aquecido só no local, né? E... Novamente, você coloca no microondas. Mas aí agora você já diminui. Coloque aí 25 segundos. Após 25 segundos, vamos ver aqui como é que ficou, ó. Só dá para ver bem aqui, tá? Dá uma mexidinha, ó. Mais uma mexidinha, certo? Vamos ver como é que ele vai ficar agora, deixa eu dar uma câmera aqui. Ó. Dá mais uns 10 segundinhos só para me pôr a coloração agora, certo? Tá o corante aqui. Aí, ó. Agora tá... Tá bem... Bem líquido, né? Agora você vai acrescentar aí o corante. Vou usar o corante preto aí, certo? E lembrando que o corante você vai... Nunca coloque... É todo de uma vez, né? Ou seja... Você vai colocando aos poucos, né? Se eu consigo deixar o mano aqui, ó. Você vai... Dá uns 2, 3 pinguinhos ali. Você dá uma mexida, né? Percebe que ele já vai modificando aí, né? Já vai dando um tom mais escuro, certo? Dá mais um pinguinho aqui, porque eu quero ele na... Mais dois pinguinhos. Eu quero ele na cor cinza, né? Cinza etapa. Vou ver aqui o... O restante aqui para o pote, tá? De mais uma mexida, tá? Olha, percebe que ele tá bem... Escuro, né? Você faz o quê? Você aquece mais um pouquinho, né? Já viu... Já ficou meio uma pasta, né? Aqueci mais um segundinho e... Agora eu vou acrescentar o glitter. Beleza? Aí, ó. Tem mais uma... Esquentadinha, tá? Eu vou acrescentar aqui o glitter vermelhinho. Certo? E o glitter também... Você não pode acrescentar... Tudo de uma vez, né? Você vai... Aí, ó. Tem um respingadinho. Você dá aquela mexidinha, certo? E... Tá, mais outra derramadinha, tá? Até você ver que... A quantidade ali... Seja ideal, já, né? Deixei ele bem... Bastante glitter vermelhinho, tá? Então, vou despejar o restante aqui. Vou colocar um pouquinho do preto, tá? Para dar uma... Uma quebrada aí, certo? Pouca coisa... E vou mexer, certo? E colocar novamente aí no microondas. A gente já volta aí com ele já no jeito. Então, após a... Colocar o glitter, eu coloquei mais 10 segundos, tá? E aí, a gente agora vai... Para a parte... Já da... Injetar, né? Beleza? Vamos ver aqui. Aí, aqui é o seguinte, galera. É... Você vai dar... Uma espingada aí de... Qualquer óleo aí que seja, né? Eu usei esse spray porque facilita mais, né? Só você dar uma... Umelhecidazinho aí na... Toda a extremidade aí das cavidades, né? Aí você vai fazer o quê? Você vai... Colocar... Encaixar aí as duas partes, certo? Você vai... Apertar aqui, ó... A forma. Não precisa apertar muito, né? Só dar uma... Uma firmadinha, tá? E daí... Você vê se teu... Se teu... O sol está bem líquido, né? Está bem ainda, né? E agora vamos... Colocar aqui no... No injetor, tá? Eu uso aqui o... Deixa eu conseguir deixar o nome bom aqui, peraí. Deixa eu que uso de... 25 milímetros... É, 25 centímetros, certo? Não sei se vai dar para mostrar para vocês aí, enchendo, né? Você tem que tomar cuidado para ele não... Para ele não secar, né? Dentro do injetor. Então, agora a gente vai... Aplicar aqui para vocês verem como é que funciona, tá? Você só aperta aqui... Né? Após ver que chegou aqui o... O... O prate-sol, né? Você... Sempre... Coloque o injetor com o bico para lá. Porque às vezes o cabelo é querendo... Ele espirrar em você, tá? Aí você... Só tirar o excesso aqui, ó... Pode jogar em qualquer local mesmo. Esperar um segundinho aí. E hoje a gente mostra aí. Pronto. Aguardei aí uns segundinhos, né? Um pouco mais de... Dez segundinhos ele já... Já dá para tirar, né? Vamos ver como é que ficou aí o nosso... Camarão, né? Aí, ó... Não sei se vai dar para ver bem. Está um pouco escuro aqui. Aí, ó... Mas daqui a pouco eu já tiro ele na forma, né? E já... Já pinto o olhinho dele. Para vocês verem aí como é que ficou aí... O camarãozinho aí, beleza? Só dar uma... Esperadinha aqui. A gente já mostra aí. Está aqui, galera. Todos os quatro... Saíram perfeitamente, certo? Isso vai estar... Aparecendo legal para vocês. Agora vamos pintar o olhinho dele aí. Tá? Ver como é que... Vai ficar. Pessoal, vamos lá para... Pintar o... Pintura do olhinho... Dos olhinhos, certo? Vou estar usando aí o... Tinta preta, tá? Que é a mais... Mais padrão que a gente utiliza, né? Tem outras cores, né? Mas a... Acho que a preta... É das que mais... Se encaixa aí, né? Vai também do... Da cor do... Da isca, né? O olhinho é uma parte aí que a gente tem que... Pintar bem na manha, porque... Para borrar é bem facinho, né? Agora a gente vai esperar secar, né? Daí a gente mostra ele... Mais detalhado aí. Valeu? Aí turma, daí turma... Quase prontinho aí... O camarão quase sequinho aí, tá? Os olhinhos aí quase secos... Vocês não vão conseguir ver bem detalhado, né? Porque aqui tá... Poucos... Sem visibilidade, né? Isso de pouco escuro... Mas ficou legal, ficou legal, hein? Tá? Então é o camarão gladiador 6cm, certo? Tem algumas cores aqui que eu já... Tinha feito aqui, certo? Então, galera... Se gostou, deixa aquele joinha pra nós... Se inscreve no nosso canal aí... Beleza? Se você que... Se interessou aí do camarão aí... Se quiser negociar... A gente vai estar... Disponível aí... Vou deixar o contato aí abaixo na descrição, tá? E... Pra gente fazer aí um bom negócio aí, beleza? Valeu!